Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aqui então a série Castro of Illusion para o Mega Drive E nós já vamos entrar aqui para a terceira fase desse jogo E assim como o game todo, essa fase também é muito caprichada graficamente E a trilha sonora também é bem bacana, basta vocês estarem ouvindo aí um pouco Esses buracos, lá embaixo tem água, na verdade Então se cair não quer dizer que você vai morrer Mas você vai acabar voltando uma parte do jogo aí Se cair no lugar errado, então perdendo um pouco de tempo Tem o lugar certo para cair, que é naquele buraco ali Você já passa praticamente a fase toda Como eu disse, se cair em outros buracos não há problema Mas você apenas vai perder tempo em ter que repassar alguma parte Essa parte aqui, tome muito cuidado com os morcegos Que não são poucos E eles normalmente pegam de surpresa E aí E aí E aí E aí Aqui é basicamente você ter um pouco mais de, lógico, atenção com os norcegos, né? Como eu já citei, mas é um pouquinho mais de habilidade na questão de saltos, tá? Existem umas plataformas aí bem estreitinhas e ficam escondidas atrás dessas cachoeiras aí que acaba, às vezes, confundindo a visão aí para atrapalhar mesmo. E, como eu disse no começo também, o jogo é uma questão de prática, ajuda bastante. Quando eu mencionei a questão da dificuldade para uns, dificuldade maior para uns ou menor para outros, então você praticar um pouco ajuda. E aí você pode falar, não, tá, é fácil. É fácil, depois que você pegou o jeito é fácil, mas coloque um aí que nunca jogou para pular essas plataformas aí que você vai ver. Aqui é a parte da caverna, na verdade, e ela alaga. Aqui eu já bobei, já tomei, já. Ela alaga, então você tem que fugir dessa água. Não desse jeito igual eu estou fazendo, tá? Tem que escapar mesmo. Não se preocupa que ele não cai não, é só a seninha dele. Tem alguns pontos que ficam o tempo bem no limite aí para você encontrar uma outra plataforma, tá? As vezes você tem que descer de uma plataforma até antes da água acabar, porque senão não dá tempo de chegar na próxima. E aí chegamos ao chefe. O chefe, como eu sempre falo, quando possível, melhor matar no mim, tá? Porque depois que ele fica pulando aí complica. Eu estou errando os pulos aqui, mas já demonstra dessa forma, tá? Então a hora que ele cai já pega ele ali mesmo, antes dele ficar pulando e girando. Aí pronto, dificuldade nenhuma. Tomei aí umas bobeiras, mas nada que comprometa a passagem da fase. E é isso aí, pessoal, terceira fase completada. E agradeço mais uma vez a companhia de vocês aqui. Gostou? Deixa o like, compartilha, que ajuda muito o compartilhamento. Comenta, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Grande abraço e fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho